O sítio Pitanga rapaz, esse vídeo aqui é para todo mundo, de todo o Brasil, do Pitanga todo. Olha, as pessoas botam veneno na hosta para matar as lagartas, e lagartas é coisa ruim, é praga, coisa boa não. E aqui, vamos pedir para os agricultores do sítio Pitanga todinho, vamos rezar na sua agricultura. Bora manhã. Verdade, Marcelinho. O povo, é, porque a maioria do povo acredita muito em veneno. Já eu não acredito em veneno, eu acredito em Deus. Nosso Deus, olha, quem é a pessoa que quer verdura com veneno? Você quer, Marcelinho? Não, senhor. Eu também não quero, como mãe da fronteira também não quer. Você quer, João, verdura com veneno? Ninguém quer. Então a gente quer verdura, verdura orgânica, é aquela verdura que não tem veneno, não tem perigo a nada. Eu só quero coisa boa. E nós mata, nós mata lagartas, que é praga, é coisa ruim, é coisa ruim. A pessoa mata é com os poderes de Deus e reza, não é, mano? É verdade, é verdade. Pois por isso, vamos rezar um pouquinho. Gente, primeiramente, nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na nossa agricultura. Porque vocês sabem que o nosso destino é muito sofrido a respeito da praga. A praga é um inseto que vem da terra para destruir o que o povo do agricultor faz. Então, pra isso, nós vamos pedir a força a Deus e rezar o Pai Nosso, para que acabe essas pregas de vez. E veneno nunca. Vamos lá. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com o nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogais por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que esse mal seja acabado para sempre. Valeu, obrigado, meu Deus. Valeu, fique com Deus. Olha, é o seguinte. Nós estamos também aqui com o canal do Motocaba Oficial. No YouTube. E Maninho da Putaria também é oficial no YouTube. Quem quiser se inscrever, mandar um like para cada um. Ative o sininho para receber todas as notificações. E faça isso aqui, ó. Chininho. Esse aqui é o polegar esquerdo e polegar direito. Vamos lá seguir o nosso canal. Ative o sininho para receber todos os vídeos. Beleza, beleza. O Motocaba Oficial do YouTube. Aperta no sininho lá para receber todos os vídeos. É, aperta no sininho para curtir todos os vídeos. E do Motocaba Oficial e do Maninho da Putaria, beleza? Cuida. Cuida.